Paula Francinete, ASMR, shhh! Olá, meus amores, voltei! Graças a Deus, hoje é um ASMR caseirinho de rotina do dia a dia e hoje é um dia especial. Amanhã é Páscoa e a gente resolveu antecipar a nossa Páscoa aqui de casa e dar os ovos para os meninos hoje, porque na segunda a gente chegou no apartamento essa semana e na segunda a gente quer começar a vida nova, fechar a boca, fazer dieta, então a gente resolveu antecipar os ovos hoje, para eles comerem hoje, amanhã e na segunda já não tem mais chocolate, a gente entra na linha, entendeu? Então eles não estão esperando, o Escre fez uma surpresa, eles não estão esperando, a gente vai fazer uma surpresa para eles, o Escre fez uma surpresa para mim à noite, acordou, eu estava com a Renate atacada, por isso que eu estou com a cara inchada, e aí ele me acordou, falando, Paula, vai ver o que está linda aqui lá, a Renate na minha cara, toda nervosa, quando eu fui ver, era um ovo lindo, 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 a mais linda, gente, ele me deu, agora nós estamos fazendo a surpresa para os meninos, ó, vai estar fazendo as pegadinhas do coelhinho, aqui, deixa eu mostrar para vocês as que eu já fiz, ó, é porque eu estou falando baixo para eles também não ouvirem, e porque é a SMR, né, que é o quarto deles, e aí eu coloquei, ó, as patinhas, tá vendo que bonitinha, ó, gente, as patinhas estão aqui, ó, tá vendo, olha que bonitinha que fica, aí eu coloquei como que vai para cá e parou, e aí, sempre antes eu fazia e colocava o ovo no final das patinhas, dessa vez a gente está fazendo diferente, a gente parou ali, aí aqui a gente fez uma, aqui a gente fez outra, eu vou fazer outra aqui, e aí o Wesley está espalhando pela casa algumas patinhas, ó, a patinha do Wesley, tem três horas que ele está aí, gente, tentando fazer essa patinha, e aí a gente colocou os ovos, gente, escondido, para eles ficarem procurando, ó, um a gente colocou aqui, ó, bem escondido, está aqui dentro da capacete, na bagunça aqui, ó, da mudança, né, que a gente ainda está, ainda, pedindo aqui na mudança, esperando os armários montar, e o outro eu coloquei aqui, ó, e aí a gente vai acordar eles daqui a pouco, porque o Wesley tem que furar as coisas das araras, das coisas da mudança, então a gente vai acordar eles, falando que eles têm que acordar para ajudar e tal, e aí eles vão ver as patinhas, e eu vou ver uma reação para vocês, tá bom? Primeiro eu vou pôr água de café, vou pegar o apolo para levar, mas olha, gente, que ovo lindo, ó, olha que ovo mais lindo, 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 ó, perfeição, com certeza eu vou fazer o conhecimento deles hoje, enquanto isso eu vou colocar um cafezinho, para fazer no fogo, acordar, porque eu tô dormindo, ó, e aí, 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 ó, e Gente, acho que hoje vai dar piscina, hein? Vai continuar esquentando. Gente, aqui tá. Ó o solzinho saindo, ó. Olha que delícia. Hein, filho? Olha que delícia que tá o sol. Continuar quente desse jeito. Vai dar piscina, ó a Paula com medo da piscina. Ele não chega bem perto da piscina. Eu chego perto, ele já corre. Né, filho? Digo, eu não, mamãe. Ainda mais com esse logo cedo. Deus me livre. Mamãe já piscina aí. Deus me livre. Vamos, filho. Olha que dia lindo, gente. Gente, que sol lindo. Vou acordar a criançada. Tchau, tchau. Todo dia eu acordo e venho com a Paula pra andar aqui, ó. Todo dia de manhã. Aí durante o dia quem traz é os meninos. Eu trago ele no primeiro horário de manhã e trago no último horário, que antes de dormir, onze e meia, mais tarde. Os meninos trazem durante o dia, eles revezam. O braio tá pela manhã e o braio é tarde. Aqui no condomínio tem esse espaço aqui, que é tipo praça, tá vendo? Então é muito gostoso, gente. É uma delícia aqui, ó. Pra andar, tem pra lá, tem pra cá. Tem esse espaço todo. É como se fosse uma rua dentro do condomínio. Tá vendo? Como se fossem as praças, ó. Olha que lindo que é aqui. O barulho dos passarinhas. E o Apolo adora esses matinhos, assim, ó. Não pode ver esses matinhos, que é onde ele quer mais xixi, ó. Essa hora aí foi a hora que eu acordei ele, gente. E eles levantaram e viram as patinhas. Gatilhos de gafo, né? E aí eu coloquei na velocidade, porque tava difícil eles acharem. E enfim, o Braia achou o dele. O Braia é mais esperto disso aí, hein? Bianca, meu Deus. Eu tive que cortar e colocar novamente pra gravar, porque a Bianca demorou quase meia hora. Gatilhos, escova. O Braia tava bobo com o ovo dele. Tô tão feliz. E a Bianca lá procurando. O Braia até ficou com dor. E foi ajudar. Escovinha no microfone. Enfim, aleluia, lajó. E aí a gente fez o nosso café da manhã. Juntos. E família, como sempre. E aquele momento que eu amo, que a gente ama, né? E aí a Bianca. Foi o Itaú, assim, o papalo falando que era o ovo da Páscoa dele. Ele saiu todo feliz, correndo pra ninguém tomar. E o Braia tava lá ainda com dó de comer o ovo da Páscoa dele. No outro dia, galera, só faltou o ovo do papai. Porque ele falou que não queria, porque ele tá de dieta. E aí eu, com toda a minha criatividade, não podei deixar passar em pranque. Acordei ele com as patinhas. E no final das patinhas tinha um ovo. Como eu falei, eu sou criativa. E não era um ovo, né? Porque ele não tava querendo. Eu peguei o papel do ovo da Pia e embrulhei uma surpresa pra ele. E ele achou que era uma cartinha. Aí ele falou, ai, obrigada. É uma cartinha. Mas, na verdade, era o presente da Páscoa dele. Já que ele não queria chocolate. Eu comprei uma blusa maravilhosa que ele queria da Shein. Só que só chega daqui a 15, 20 dias. E aí eu imprimi a foto da blusa dele de frio que ele queria. Dobrei, coloquei, fiz um formato de ovo e falei que era o presente da Páscoa dele lá. Ó, ele queria muito essa blusa. Aí a gente colocou roupa e, como eu falei, que eu achei que ia dar piscina nesse final de semana e deu. A gente colocou roupa e partiu pra piscina. Porque tava um calozão, um solzão de racha. Sons de gloss. E aí eu e a Bia no elevador, fazendo um bumerangue. E aí já lá na piscina. Tava bem calor, tava bem gostoso. Meu estômago querendo participar do vídeo, gente. E aí eu não tive coragem de entrar na piscina. Eu tava com a rinite me atacada a noite anterior. Então eu preferi ficar só tomando solzinho. Mas o Bra e a Bia se acabaram. Eu não entrei, mas a galerinha curtiu muito, muito. Bianca aproveitando. Tava rolando música. A gente levou uma caixinha. Colocou as músicas do TikTok. A Bianca dançando ali na piscina. E eu só me refrescando que tava muito quente. Esquentei tanto que eu botei as pernas dentro d'água só. Mas não entrei porque eu fiquei com medo da minha rinite atacar, gente. Tô tentando melhorar. Senão eu não vou conseguir gravar live com o nariz ruim. Tô tomando até antialérgico. Os riniteiros de plantão entenderão. E aí é aquele momento gostoso de curtir os meninos. Na piscina. Agora um pouquinho de barulho de som de água. Aí eu tava voltando pra casa pra fazer o almoço. Fiz um macarrão. Os meninos subiram ao almoçar e voltaram pra piscina. O praia, né? A Bianca ficou no quarto dela me ajudando. E eu dei uma geral rapidinha no apartamento. Porque faltou armário ali colocar. Então tá tudo em caixa ainda. O cara veio amanhã montar o armário. Então tá tudo em caixa. Mas aí, ó. Eu passei o mop e aspirador rapidinho. Dei uma lavada no banheiro. Aproveitei pra tomar banho e tratar o cabelo. Sons de gatilho de rímel. Peguei um agasalho que tava esfriando. Gente, agora eu vou... Ó. Passar um creme no cabelo. Desembarassar. Vou deixar ele secar naturalmente. Que tá um friozinho. Mas não tá aquele frio muito não. Vocês tão ouvindo o barulho? Do vento. É porque a porta tá um pouquinho aberta. E vou pôr meu moletom. Deixa eu mostrar como que tá lá fora. Vou botar uma música aqui da TV. Vou sentar ali no sofá e vou te dar vídeo. Pra vocês. Deixa eu mostrar lá fora como que tá. Muita gente lá fora, ó. Aproveitando que tá, né? O solzinho, mas tá um vento gelado. Muita gente. Ó o Braia lá brincando. E a Pia tá no quarto dela. Fazendo o que eu não sei. Não. A Pia tá no chão. A Pia tá no chão. Tem jogo hoje. E ela tá doidinha porque a gente tá sem TV. Acabou ainda. Não conseguiu ainda colocar. E acho que ela não vai conseguir assistir. Pra conseguir só ouvir. E eu tô esperando um móvel, gente, ó. Pra tirar tudo isso que eu vou ensinar aí. Pra guardar no móvel que vai ficar ali cheio de gaveta. Chegou um já, ó. Tá ali, ó. Só que o Edson vai poder montar sábado. E o outro que o cara vai montar aqui, ó. Que é o planejado. Ele vai montar. Diz que vem amanhã voltar. Então, tá tudo assim. Então, tá sem caixa ainda, ó. Agora, deixa eu pedir esse cabelo. Deixa eu colocar a bunda. Deitar ali, ó. E eu tô morrendo de sono. Não sei como que eu vou conseguir editar vídeo pra vocês, gente. Porque eu fui dormir ontem. Três da manhã. Gravando vídeo pra vocês. E... Acordei cinco. Pra organizar umas coisas com o Esquen. Então, eu tô praticamente sem dormir. E tô morrendo de sono. Quando eu deitar ali pra editar vídeo, eu sei que o sono vai vir. E eu ainda não almocei. Ainda vou almoçar um pouquinho aqui no macarrão. Mas vamos que vamos, né? Gente, que solinho. Casa limpinha, aconchegante. Tá tão quentinho aqui dentro. Tudo limpinho. Não tem coisa melhor, né? Porque quando a casa tá limpinha. Tá tomada boa. Enfim, comer. Hora que eu vou almoçar, gente. Meu Deus. Muito bom. Relação por café já começou, ó. Que? Pra cortar um pouco. Aí se não der jeito, eu tomo energético que tá ali na geladeira. Eu não consegui nem comer, então, assim. Cuidado. E o menino não vai. Tá indo, gente. Porque eu tive uma foto, ela não observava que aparecia numa estrela do mar. Nossa, quer a foto, tia? Momento, Bia, dançarina. Sons de rímel dançando pisadinha. E aí ela agarra o braio, o braio com vergonha, não quer dançar e ela agarra a força. Gente, já são sete e meia e a gente ia jantar e os meninos estavam querendo comer McDonald's. Como amanhã aí a Bia vai começar a dieta rigorosa, 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 muito rigorosa. Então, eu falei, ó, vou cobrar hoje, vai ser nossa despedida do MEC, pelo menos. Devo essa fase agora, porque eu engordei 10 quilos. E a Bia também precisa emagrecer. Então, agora a gente tem academia, a gente tem piscina, a gente tem lugar pra caminhar. Então, amanhã a gente vai entrar na linha. Então, eu falei, ó, vou pedir e vai ser a despedida. Então, eu pedi, acabou de chegar, o braio desceu pra ir pegar, acabou de interfonar. E o braio foi pegar lá na portaria. Então, a gente vai comer. E depois eu volto pra cá pra ficar editando vídeo, descansando. Hoje eu só quero ficar aqui editando vídeo. Hoje eu agora tô gravando live lá no aplicativo Vizinho, todos os dias, no TT. Todos os dias. Então, a partir das 10 e 11 horas, eu entro em live e vou até 2, 3 da manhã, todos os dias. Por enquanto, eu tô indo de segunda a sexta. Mas, se continuar no mesmo ritmo, eu vou fazer sábado, domingo e feriado também, tá bom? Então, de segunda a sexta, só no feriado, sábado e domingo. Então, a gente encontra o marcado lá na live. Então, eu tenho que aproveitar o final de semana pra descansar. Porque durante a semana eu durmo tarde, por causa da live. Se o Braia tá chimpando, eu vou chamar a Bia pra gente comer já. Bia? Bia, vamos comer, o lanche chegou. Uhul! Vem. Gente, pedimos as lanches. O do Braia é o único que é diferente. Que é a batata assim, normal. O meu é da Bia. É batata com pink cheddar, que a gente ama. Com o Braia, pediu o Big Mac. A Bia também, Coca Zero. E a batata com cheddar, bem, 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 bom. Aí, eu gosto disso aqui, ó. Que é o cheddar, né? O big, bem, 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 bem. É isso aí. Ah, vai dar tudo isso. E agora eu tô me dando muito sono, muito sono, eu não tô conseguindo me segurar, eu consegui editar dois vídeos, mas agora eu vou tentar, vou dormir, porque amanhã eu tô pra acordar cedo, amanhã eu vou pra academia, vou fazer dieta líquida e vou pra academia, vou fazer natação, já combinei com o Brás, já combinei com a Bia, a gente vai pra academia 10 horas, então eu vou acordar 6 horas, fazer todas as minhas tarefas, já deixar o almoço pronto, saudável, e 10 horas eu não vou pra academia, então eu vou dormir e descansar, pra amanhã eu tô no pique, porque a noite também eu vou gravar live, então eu vou encerrar por aqui, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, tá bom, de ter passado o dia aí com a gente, a nossa Páscoa com a gente, tá bom, deixa aqui se vocês gostam de vlog, eu trago bom todo domingo pra vocês, tá bom, então é isso, mais uma vez, ó, beijão, casal, logo, logo, a bola tá de volta, tchau! E aí